Boa tarde a todos, então vamos dar início a nossa aula. A aula de hoje, pessoal, eu tinha programado para a gente fazer a parte de script, até o slide estava aqui, eu já ia começar com vocês a falar sobre script, shell script, etc. Então, a nossa aula, a gente ia começar a fazer shell script hoje, só que eu lembrei de um pequeno detalhe importante. Todo mundo aqui tem Linux instalado? Não. Essa é a lembrança que eu falei assim, eu acho que esses caras não têm. Eu lembrei disso hoje cedo, nesse detalhe. Então, vamos lá. Então, para todo mundo estar no mesmo ponto, pessoal, nós vamos fazer a instalação de uma máquina virtual, vou mostrar como configura essa máquina virtual para todo mundo ter o Linux e em cima do Linux a gente fazer a aula. Beleza? Beleza, senhor. Porque era uma coisa que eu não tinha me atentado no começo da aula, eu não pensei nesse detalhe na hora que eu falei, ah, vou fazer aula sobre script. Só que eu esqueci desse detalhe que nem todo mundo tem Linux nas máquinas. Então, eu vou ensinar vocês a como colocar, principalmente para quem não tem o Linux instalado, como fazer a instalação, a configuração para poder utilizar depois, posteriormente. Beleza? Então, como que a gente vai fazer? Para poder fazer essa brincadeira, nós vamos fazer uma virtualização. O que é uma virtualização, pessoal? é utilizar uma máquina, você vai emular uma máquina, um computador dentro do seu sistema operacional. Então, você tem o seu sistema operacional, ele vai emular uma maquinazinha dentro dela. O usuário não vai perceber isso daí. Então, a máquina que vai rodar lá dentro, ela vai achar que está no hardware dela, que ela tem só um computador. Mas, hoje, é bem tradicional isso daí. É bem comum você trabalhar com virtualização, principalmente em grandes servidores. Tem empresas que ela compra um computador muito poderoso e fala, meu, não vou usar tudo isso. Então, o que ela faz? Ela cria, instala esse sistema operacional básico e ele cria várias máquinas virtuais. Cada máquina virtual, ele instala um sistema operacional com as suas configurações específicas. Qual que é a vantagem disso? Eu aproveito o hardware. Então, você tem no mesmo computador, vários computadores virtuais ali dentro. Entenderam a ideia? Sim. Então, eu consigo aproveitar melhor o meu hardware, então, usar todo o seu computador. Por quê? Porque, hoje, pessoal, eu vou abrir aqui com vocês. Nós estamos fazendo gravação de aula e um monte de outras coisas. Eu vou abrir aqui o desempenho para a gente olhar o uso do CPU. Na média, é que ainda abriu o gerenciador. Olha a utilização. 20% de CPU. Isso porque está o Teams aberto e está gravando, porque isso daí consome uma banda e um processamento violento, o fato de estar gravando. Se eu não estivesse gravando aqui, o uso de CPU ia estar em 2%, 3%. Era esse o meu uso de CPU. E o meu computador é antigo. O meu computador tem uns 8 anos. Então, se você pensar em... E outra, é um notebook ainda. Se fosse um desktop que já tem uma performance melhor e mais moderno, você não ia estar usando 1% do processamento dele, na média. Então, o que acontece? Você compra um hardware tão caro para usar 1% da sua máquina? 10%? Então, para evitar isso, o que eles fazem? Divide essa máquina em várias outras máquinas. Então, ele compra um único hardware e coloca várias maquininhas lá dentro. Tudo bem? Então, essa é a ideia da virtualização. O William está perguntando, pode ser qualquer distribuição? Pode. Eu vou até mostrar isso daí daqui a pouquinho. Então, para poder fazer isso daí, nós vamos estar fazendo o download de uma ferramenta de virtualização, que é o VirtualBox. Então, entra lá no virtualbox.org. Oi? Tem o próprio do Windows, não é melhor utilizar? Aquilo é uma porcaria. Eu não gosto. Se alguém gostar dele, funciona igual. Mas... Por que o senhor fala que é ruim, senhor? É o da Oracle, não é, professor? Esse daí. Esse daqui é da Oracle. Esse aí é bom pra caramba. Meu, o desempenho para o Windows é fantástico. Põe Linux dentro dele. Compara com os outros. O uso de CPU dele é muito mais alto. O Microsoft tem alguma coisa que fica segurando a velocidade. O VMware que você está falando? Hã? Você está falando do VMware mesmo? Não, não. O VMware é o mais rápido deles. Só que é pago. Então, é assim. Se eu for fazer uma escala aqui de velocidade, o melhor ferramenta de virtualização, sem sombra de dúvidas, é o VMware. Aí, depois dele, tem duas ferramentas, que é o Shen, que roda sobre o Unix, e existe o da própria Microsoft. A Microsoft também tem uma ferramenta de virtualização muito legal se você for usar o Windows. Então, se você for virtualizar um hardware com um Windows, um Windows rodando o Windows lá dentro, pode usar. É top. Ela fica até mais rápida. Mas alguma coisa tem quando você roda Linux dentro dela, não fica top, não. Toda vez que eu já usei, ficava lento. Então, portanto, não gosto. É pra isso falar que o SEO deles é mais rápido, professor. É. Como professor, eles não fazem igual a Apple, que, tipo assim, quando você instala o Windows no Mac, ele trava mais do que com o iOS? É. É mais ou menos isso daí. Fica uma porcaria. Então, portanto, eu não uso ele. Ele, antigamente, era um programinha chamado Virtual PC. Então, a Microsoft já tinha essa ferramenta, chamava Virtual PC. Esse Virtual PC era um programinha da própria Microsoft. Você tinha até o download dele aqui, do Virtual PC, era o virtualizador, se você olhar, é idêntico ao que vem junto dentro da Microsoft. Particularmente, não gosto. Já rodei várias vezes, e todas as vezes que eu rodei, ele era mais lento. Na hora que eu rodava as coisas, comparava os dois, cronometrava, ele ficava lento quando eu rodava Linux. Então, por isso que eu não gosto dele. Não sei se essa semana, ou esses últimos dois meses, nos últimos seis meses, eu não usei mais a ferramenta Microsoft. Se ela passou por alguma atualização, que corrigiu isso daí. Mas, todas as vezes que eu testei, ela era mais lenta. Por isso que eu não gosto dela. Tudo bem? A VirtualBox é boa igual ao VMware? Não. Eu prefiro, eu, Renato, o VMware, mais rápido. Mas, VMware é pago. E VirtualBox? É gratuito. Então, a gente vai para o gratuito. Entenderam? Fora que é multiplataforma. Então, isso daqui, ele roda sobre o Linux, roda sobre o Windows, roda sobre o Solaris. Então, olha, várias plataformas é o mesmo software de virtualização. Então, eu prefiro ele. Tudo bem? Tudo certo, senhor. Então, ah, mas eu quero rodar o VMware. Beleza. Quero rodar o da Microsoft. Pode rodar. Não tem problema nenhum. Ah, eu tenho um bom hardware. Então, vai fazer diferença. Você tem um bom computador, mesmo que ele seja um pouco mais lento, vai rodar de boa. No meu caso, um pouquinho mais lento, no meu computador, é uma catástrofe. Porque ele já é lento. Então, se você pensar, ah, eu tenho um processador de quarta geração. Nós estamos em décima primeira. Olha quantos anos aí já se passaram. Bem, tem sete anos aí de evolução de processador. Professor? Oi. Quando você vai subir uma máquina virtual, ele pergunta quanto de memória você quer colocar. Se eu colocar a quantidade total da minha máquina, ele buga, trava, não roda mais? Vai ficar extremamente lento, porque ele aloca para o negócio e vai usar memória virtual. aí o seu Windows vai ficar dentro da máquina virtual. Dendo a memória virtual, que é carroça. Não façam isso. Eu estava nessa dúvida, porque lá eles deixam você colocar o máximo. Deixam, mas não façam. Eu vou explicar isso já já. Fala, William. É, tipo assim, eu tenho, sei lá, 50 GB livre aqui no SSD e eu estava pensando em fazer dual boot com o Ubuntu. Você acha que, sei lá, se eu criar uma partição só de 30 GB, dá ruim? Não, funciona. Está tranquilo. Está tranquilo. Eu, normalmente, eu tenho aqui. No meu, eu tenho o dual boot, mas como eu já uso aqui, está tudo instalado nas minhas ferramentas e a minha aula está nessa daqui, então eu vou continuar aqui e instalo aqui, depois eu migro para o outro. Então, vamos lá. Eu vou baixar a ferramenta, então, no caso, eu vou usar o VirtualBox. Baixei aqui o host para o Windows, então eu venho aqui no Downloads, procuro aqui o Windows Host, faça o download e a instalação. Basicamente, é um monte de Next. Você baixa ele, aí vai vir assim, olha lá. Você fez o download lá, vai vir nos seus downloads. vai vir lá o VirtualBox, é só rodar ele, tudo bem? Então, é um rodar, um monte de Next lá dentro, Next, 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 Next. Lá na frente, ele vai perguntar se você quer instalar um driver USB, você fala que sim e vai dando Next, tudo bem? até terminar. Depois que instalou, você vai baixar essa ferramenta aqui também, ó. Next. É um pack. Tudo bem? Então, aqui ele tem umas várias ferramentazinhas para rodar em em placas mais novas, em computadores mais novos. Então, você baixa, vai vir esse arquivinho aqui, ó. Basta você rodar ele depois. Então, depois que você instalou, você roda o VirtualBox e manda instalar. Professor, se essa ferramenta aí ele ficar mais lento? Algumas coisas, sim. Ah, isso que eu queria saber, porque eu baixei a VirtualBox há um tempinho no meu computador. Só que o meu computador antigo, ele roda, que é bem inferior, ele roda bem mais rápido a VirtualBox do que o meu atual. Então, tem que instalar. Tem um monte de coisa aqui, por exemplo, suporte ao USB. Se você não instalar esse pacote, você só fica com o USB 1.0, não habilita o 2.0 e o 3.0. Então, vai ficar com o USB capada, lenta. E é lenta mesmo. Então, por exemplo, o SSD, que é a comunicação é serial, também vai ficar lenta. Aí vai virando uma catástrofe. Tudo bem? E o sistema que a gente vai usar, o que vem já com ele? Não. É que eu baixei por ISO também, talvez seja isso. Aí eu vou fazer o download da distribuição Linux. A distribuição que eu vou fazer download, vocês podem escolher aqui, Linux.org. Então, se você já entrar nesse site aqui, Linux.org, tem um monte de coisa para você baixar. Ele já tem lá as distribuições Linux para você fazer o download, se você quiser. Tudo bem? Eu vou utilizar basicamente a Umbutu. por quê? Primeira que estava na lista. Ah, mas quero outra distribuição que não está aqui. Existe? Lógico, existe um monte. Tudo bem? mas aí é questão de escolha. E o que nós vamos usar é o prompt. Então, não vai fazer diferença nenhuma. É questão de gosto mesmo. Então, no caso, foi lá, escolhi a Umbutu e baixei a versão desktop. Então, ele vem aqui em transferência, tem a versão desktop, eu escolhi a versão desktop e fiz o download da versão 20. É só baixar aqui. Professor, esses tempos aí para fazer uns testes, eu baixei o Debian no modo texto. Posso usar ele, então? Pode, sem problema nenhum. Professor, qual o nome do site que você baixou a ISO? O outro anterior? Esse daqui? Linux.org. Linux.org. É desse jeito mesmo. Esses caras aqui, eles mantêm uma lista de várias distribuições. Então, você entra aqui no baixar Linux e tem um monte de distribuições que eles mantêm aqui os links. Tudo bem? Direto aqui. Mas, isso para quem gosta. Se quiser de outra distribuição, CentOS. CentOS é o que usa na faculdade. Ali, o instituto usa o CentOS. É questão de gosto. Tudo bem? Existe outras... Mas, na faculdade também tem uns que usam o Mint, né? Tem. Tem Mint também. As máquinas mais novas com Dual Boot também está com Mint OS. Então, dá para você pegar aqui que é o hortelã. Aqui é a senhaca do meu Windows aqui. Fica fazendo tradução automática. Deixa eu colocar em inglês aqui. Aqui é o Mint. Aí você olha e fala mas cadê o Mint? Está aqui. Aqui é o hortelã. Beleza? Então, aqui você pode baixar aqui também o... 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 O Mint OS que também tem lá dentro. Então, eles usam os dois aqui, ó. É questão de gosto. Ah, e tem outras? Tem. Tem distribuições bem legais. Por exemplo, eu gosto bastante dessa daqui, ó. Linux. Para quem nunca mexeu com o Linux. Linux FX. Se alguém quiser depois, é bem legal. Tem uma versão bem bacana também, professor. Se chama Kali Linux, já ouviu falar? Já. Já usei também. Esse daqui, ó. Para quem gosta de Windows, basicamente ele já vem tudo lá dentro. Então, já vem Edge, já vem o Teams instalado, já vem suporte para o Office, já vem. É quase um Windows. Tanto que você roda, tem gente que roda achando que é um Windows lá dentro. Tem uma interface dele que é igualzinho do Windows 10. Eu não sei como é que a Microsoft ainda não processou os caras. Roda aplicativo XZ, roda MSI, como se fosse o Windows. Então, isso aqui está mais para o Windows do que o Windows. A interface dela é assim, ó. Você olha, isso aqui tem cara do quê para você? o Windows tem até o botão da janela ali. Igualzinho, pessoal. Até o pano de controle. É desse jeito, ó. Você entra lá dentro e fala, meu, mas é o Windows, é? É idêntico. Então, qual a diferença? Roda Linux por baixo. Por baixo, você tem o Linux gerenciando tudo. Só tem a casquinha do Windows. mas é bonito porque a instalação fica igualzinho. Você iniciar next, next, next. É bem caro o Windows mesmo. O Windows de ser. E é de graça, né? Pelo menos as distribuições Linux, a maioria é de graça. A maioria não, todos que eu conheço. Esse daqui é um Windows de graça. Então, para quem quiser, esse Windows FX é bem legal. Gosto bastante. O senhor viu também que o Kali agora tem um segundo, uma segunda cara de Windows também? Também? Eles colocaram nessa atualização para você trocar para a visualização Windows. É que estava dando aqueles B.O. lá que o pessoal entrava nos lugares e ia mexer no computador e ia abrir o Kali e o pessoal ficava... Coloca a visão Windows que vai aparecer provavelmente o jeito que ele... aparece quando chega. Essa não é da conversão cara do Kali mesmo. Tem a versão. É um botão que você clica e ele troca para a visualização de Windows. Esse aí é para quem fala que é mais lindo que isso é muito difícil de mexer ou o Windows é mais simples. Isso aí é para... É, para quem gosta. Deixa eu ver. Ah não, mas o outro é mais... Mais fera, eu acho. O Linux FX é mais carinha dele. Eu usei ele um tempinho para testar, né? Ele está bem parecido com o Windows 10. assim, não sei se as imagens que tem aí são antigas, mas quando você roda ele em si... Está bem na cara, mas é só a casquinha que nem o senhor fala. Ele não tem as operações do Windows. Então, o outro tem as operações do Windows. Você abre o Office dele. Você tem noção que ele tem esse Meet aqui? Microsoft Meet vem nele? É igualzinho. Os caras são muito foda. Então, para quem gosta de Windows e tem medo de instalar Linux, o Windows FX, até o nome. Não chama nem Linux FX, chama o Windows FX. É uma beleza. Enfim, vocês podem escolher a distribuição. Baixei aqui um Bluetooth, beleza? e agora vou fazer a instalação junto com vocês. Então, o que eu faço? Vou abrir aqui o Oracle. Pronto. Abri o Oracle aí e eu vou fazer a instalação junto com vocês passo a passo explicando. Pode ser? Pelo menos para quem nunca fez, vai aprender aí. Então, começa a ferramenta. Primeira coisa, vou criar uma nova máquina virtual. Início, quando você abre, não tem nada lá dentro. Então, eu vou criar uma nova máquina virtual aqui. Tudo bem? Fazer um novo. Aí, ele vai me perguntar, vou criar uma máquina virtual, qual o nome que eu vou dar para ela? Ficou pequenininho, antes de se ele ficava grandão. Deixa eu ver se tem como aumentar aqui essa porcaria. Tá lá. Tem como. não. Fica pequenininho mesmo. Antes, isso daqui ficava grande, pelo menos. Esse meu Windows está horrível. Linux Ubuntu. Beleza? Esse é o nome que eu vou dar para a minha máquina. Ah, eu quero dar o nome de Renato. O nome que vocês quiserem. Eu vou de boa. Por enquanto, não está precisando. Você vai precisar só instalar lá o VirtualBox. Enquanto isso, deixa abaixando aí. A pasta onde vai ser criada essa máquina virtual, eu, eu geralmente, eu não coloco junto do C2 pontos da minha máquina. Tudo bem? Por que não? Porque é um SSD. Espaço pequenininho. Então, eu não quero ficar gastando meu SSD com isso. então eu vou colocar num espaço de HD que é mais lento, mas não me importa. Então, outro local. Essas máquinas virtuais aqui. Vou até excluí elas. Eu vou salvar dentro do D2 pontos do meu computador. Deixa eu ver em que lugar é aqui. Vou criar uma máquina virtual aqui. Nova pasta. Máquinas virtuais. As máquinas virtuais eu vou criar aqui dentro e lá dentro eu vou criar uma pasta chamada Linux. Vou usar essa pasta aqui. Beleza? Selecionei essa pasta. Então, agora ele vai criar dentro do D2 pontos, dentro do Máquinas virtuais, na pasta Linux. Escolho qual sistema operacional que eu vou estar rodando lá dentro. Ah, eu vou rodar um Linux. E qual é a versão? Então, aqui tem um monte de distribuições diferentes. Ah, e se não encaixa nenhuma dessas daqui? Você pode falar qual é a versão do kernel que você está usando. Se é o 2.2, 2.4 ou 2.6. É uma dessas três kernels que você está usando da distribuição. que a distribuição geralmente é só uma carinha. O kernel é o que está por baixo. É o sistema operacional de verdade. Tudo bem? No meu caso, eu já sei, vou usar um bootoo mesmo. Está aqui. Então, vou selecionar um bootoo. Até aqui, alguma dúvida? Não, professor. Ô, senhor. Oi. Eu caí aqui, reiniciou. O senhor falou que não instala junto com o C. Por quê? dentro do C? Porque a minha máquina, o meu C, é um SSD. E geralmente, o SSD é pequenininho. Porque é caro. Não sei. Ah, entendi. Então, eu uso, então eu não vou ficar perdendo espaço do meu SSD para ficar guardando isso daí. Entendi, senhor. Entendeu? Porque aí, não fico brincando. Toda aula que eu for usar, vou criar uma máquina virtual. Daqui a pouquinho, não tem mais SSD. Então, eu prefiro botar rápido. Isso numa coisa que eu uso toda hora, então, vou deixar dentro do meu HD que tem mais espaço. Esse HD tem um Tera e o C da minha máquina, que é um SSD, ele é piquititico. Então, vai lá para o HD. Próximo. Quanto que eu vou colocar de memória RAM? Aqui vai depender do quanto que você tem. No meu caso, tem 8 GB. Se eu pôr aqui, ah, então eu posso meter bala e enfiar 8 GB aqui dentro? Não. Se você pôr 8 GB, pessoal, não vai sobrar nada para o seu sistema host, que é, no meu caso, o Windows. Então, esse Windows aqui, que a gente chama de host, esse que está por baixo, ele ocupa um espaço. Quanto que é o mínimo para o Windows rodar? É 4 GB agora, né, o Windows 10? 4 GB. Se eu colocar 8, vai travar. Então, o máximo que pode chegar aqui seria 4 GB. Tudo bem? Não precisa de tudo isso. O Linux roda muito bem com 2 GB. Então, 2 GB é mais que o suficiente para rodar. Ah, mas o meu tem muito pouco, professor. Tem 4 GB de memória RAM só. Então, deixa 1 para o Linux. Entenderam? O Linux não é muito exigente com relação à memória RAM. O Windows é. Então, 2 GB de memória RAM. Próximo. Todos chegaram nesse ponto? Sim, professor. Aqui está um pequeno detalhe. Vou criar um disco virtual. Aqui, nós temos três opções aqui dentro. Primeiro, não criar o disco como se ele tivesse uma máquina sem HD. Então, você não crie o HD na sua máquina quando você compra. É a mesma coisa que você comprar um computador sem HD para usar boot remoto. Não é o caso. Eu posso usar um disco virtual que já é existente. Se você tem um disco de... Ah, eu já tinha a máquina criada antes. Já tinha tudo instalado. Eu não posso aproveitar? Você vem aqui e escolhe onde está esse disco virtual. se você estiver lá ou estiver dentro do seu HD, você seleciona onde ele está. No nosso caso, ele não tem ainda. Então, eu vou criar o disco virtual. Tudo bem? Então, eu vou criar um HD. Criar. Aí, ele vem aqui. Qual é o tipo de disco? Tudo bem? Então, existe alguns modelos diferentes que eu posso estar utilizando de disco virtual. Qual é a diferença disso daí? Compatibilidade. Então, dependendo de onde que você vai rodar, por exemplo, esse daqui é o VMDK, algumas outras ferramentas de virtualização, ela é compatível com esse daí. Então, se eu criar nesse formato o HD, eu posso usar o mesmo disco virtual em outro programinha de virtualização. Está bem? Não é o meu caso, então, eu vou deixar o VDI mesmo, que é o padrão. Esse VDI é do VirtualBox. Então, é o disco do VirtualBox. Beleza? Depois, aqui tem uma grande sacada. Se ele vai ser dinamicamente alocado ou de tamanho fixo. Qual é a diferença? Nós, como usuários comuns, que não vai ter muita coisa, a gente pode deixar ele dinamicamente alocado. Quer dizer o quê? Conforme ele precisa, ele cria um arquivo inicialmente com zero, então, um arquivo bem pequenininho, conforme eu vou instalando as coisas no Linux, esse arquivo vai criando e vai ficando cada vez maior, até o limite que eu colocar. então, ele vai ter um arquivo que ele pode crescer até tanto. Qual é o problema disso daí? Se eu fosse num ambiente de produção, num ambiente empresarial, pessoal, eu não posso deixar esse negócio dinamicamente. Por que não? Porque aí, você deixa espaço no HD, o seu usuário comum, os usuários da sua empresa, acham que o HD não tem dono e começam a salvar vídeo que ele baixou na internet, porcariado lá dentro, foto, e um monte de software que ele vai baixando e empesteia o HD. Aí, o que vai acontecer? Imagine que você lotou o HD. Quando ele for criar, aumentar o tamanho da partição do Linux, não acha espaço, porque o seu HD está lotado. Aí, ele trava. Entenderam? Sim. Então, não um ambiente de empresa, que você vai estar trabalhando com isso, você já aloca, você garante o seu. Você garante que ninguém vai tomar espaço do meu HD, seja qual for. Ok? Então, nosso caso aqui, como a gente sabe que é só nós que vamos estar usando a máquina, então, eu vou deixar dinamicamente alocado. Aí, ele me pergunta qual é o tamanho do meu HD, como está dinâmico, pessoal, eu posso colocar quanto eu quiser, ele não vai gastar o tanto que é aí, aí é o máximo que ele pode chegar. Então, ele pode, ah, mas pode colocar aqui 2TB, professor? Eu nem tenho isso de HD, você pode, ele está limitado até a 2TB. A gente não vai fazer tudo isso, tudo bem? Quanto que é um tanto bom ali? Uns 30GB está de bom tamanho. Professor, me perdoe, dou uma tela, na etapa que o senhor escolheu a opção de HD lá. Foi a VHD? É, o primeiro, eu selecionei o primeiro tipo, que é o VDI. Eu selecionei VDI, depois dinâmico. É que eu tinha perdido essa parte aí? É, é dinâmico, VDI dinâmico. Por que dinâmico? Porque no meu caso, só eu trabalho na máquina. então eu sei que eu não vou lotar o meu HD e que vai travar se eu tentar fazer isso. Ok? Vou criar ele com 30GB, então eu estou falando que ele vai até 30GB, então eu não tenho 30GB inicialmente, e vou criar isso daí. Ok? Oi, Henrique, está respondido a sua pergunta também? Está sim, professor. Era exatamente a pergunta do César mesmo. Valeu. Beleza. Então, criei lá, pronto. Ainda não vou rodar porque ainda faltam algumas coisas para configurar aqui. Ela criou uma maquinazinha aqui, mas ainda não está perfeita ainda. Agora eu vou customizar essa máquina. Nesse ponto aí todo mundo chegou? Sim, professor. Aqui, sim, senhor. Aí, beleza? Então, eu vou vir aqui em configurações, ó. Selecionei minha máquina virtual e vou lá em configurações. Aqui, eu vou configurar com mais calma os detalhes dessa máquina virtual, porque ele cria uma máquina virtual meio genérica lá e nem sempre é isso que eu preciso. Tudo bem? Às vezes faltam coisas nela. Então, a primeira que ele criou falou que vai ser Linux, um bootool. Se eu quiser, eu posso modificar ainda aqui dentro. Tem na minha máquina avançada aqui algumas coisas aqui que eu gosto de ter. A área de transferência compartilhada, então, compartilhar o Ctrl-C, Ctrl-V. Você está lá no Windows, você tem um texto da Ctrl-C, vem aqui no Linux, Ctrl-V. Então, ele transfere de um sistema operacional para o outro. O Ctrl-C, Ctrl-V. Entenderam isso daí? Sim. Então, aqui, quando ele estiver rodando, vamos supor que o Linux está aqui. Você tem um outro aplicativo aqui, você der Ctrl-C aqui e depois colar aqui e vai funcionar. Então, eu particularmente gosto. Bidirecional. Quer dizer o quê? De um, vai do um para o outro. Os dois podem. Você pode fazer só do Windows para o Linux ou do Linux para o Windows. Só unidirecional, de um para o outro. O convidado é essa máquina que eu estou criando. O hospedeiro é a máquina que está aqui embaixo. Obdirecional, que é o que eu gosto. Dos dois lados. É bem mais prático. Arrastar e soltar. Também gosto de arrastar aqui. Eu já jogo lá, já copia na hora. É bem mais prático. Tudo bem? Tudo bem? Descrição, não preciso pôr. Criptografia de disco, menos ainda. Tudo bem? Não tem nenhum hacker aqui querendo que eu tenha que criptografar meu HD. Não precisa. Pelo menos, da minha parte, não. Depois, sistema. Vamos lá dar uma olhadinha lá dentro. Ele criou aqui, criou a ordem de boot dele. Você pode alterar essa ordem aqui. Então, ele vai tentar primeiro dar boot pelo disquete. que ninguém tem mais nas suas máquinas. Creio eu que ninguém tem disquete mais, né? Aliás, o pessoal sabe que é um disquete? Eu usei disquete, mas, pra você ter noção, o notebook não tem nem CD. Imagina, disquete. É. Disquete eu usei quando eu tinha um contador daqueles branco, cachotão. É. Eu tenho live disquete USB aqui. Professor, daqui a pouco nem vai ter mais esse óptico aí porque tá saindo tudo. Imagina a disquete. Ah, mas eu compro assim, ó. Eu tenho drive óptico USB, ó. Tá aqui, ó. Eu comprei ele separado. Ah, eu tenho... No meu computador, eu tenho o drive, mas pensa no drive ruim. Tudo quanto é mídia que põe, metade das mídia ele não lê. É bem ruimzinho mesmo. Aí eu comprei um USB separado da LG. Bonzinho. Funciona bem. Mas, enfim, a ordem vai ser disco óptico, que é o que eu vou precisar porque eu tenho uma ISO que vai simular um disco e depois o boot no HD direto. Se eu fosse fazer cliente magro, eu tinha que habilitar aqui boot pela rede. Eu tinha que vir aqui, ó, e selecionar boot pela rede. O que é cliente magro, professor? Hum, uma excelente pergunta. Chama Team Client. O que é isso daí? Algumas empresas já perceberam que ela tinha um canhão em casa ou na empresa, tinha um computador gigantesco lá e estava parado. Tipo, não usava tudo. Então, a pessoa instala, por exemplo, pode ser um Windows Onímpicos. Vamos imaginar que instala Linux. Ele instala um Linux LTSP, que é o servidor de Team Client. É um Linux normal, só que ele tem boot lá dentro dele. Ele dá boot pela rede. E nas máquinas do outro lado, na ponta, na mesma rede, eu coloco vários computadorzinhos mais vagabundo possível, sem nem HDT. Não tem nada. O que essa máquina tem que ter? 32 mega, não é giga. 32 megas de memória RAM. É o que ela precisa ter. Isso é menos que um celular chinês de 100 reais. Então, você olha assim, tem um monitor e tem uma caixinha atrás do monitor. Desse jeito aqui. É basicamente uma tela só, né, senhor? É. Olha os teclados ali. Terminal de Pin Client. Isso aí é aquela coisa que o senhor tinha falado, professor, de você usar algum computador de visão grandão que o senhor tinha falado? É. Ele fica assim, ó. Fica essa caixinha embaixo, ó. Fica assim, ó. Fica essa caixinha embaixo. Tá bem? E aí, você liga seu mouse e teclado, tem a portinha para você colocar USB, e eu ligo o monitor. E todo o processamento não é feito aqui. Todo o processamento é feito na máquina remota. Qual é a vantagem de eu fazer um Team Client, pessoal? Você não instala o SEO um monte de vezes. Só tem um SEO instalado que é no servidor. se você uma hora quer instalar o Office, você vai lá no servidor e instala o Office e todo mundo tem Office na hora. Fora que evita ter que ficar, tipo assim, tendo pane em algum computador na empresa, ter que ficar chamando TI. O cara resolve lá mesmo. É, isso daqui, ó, consome mais ou menos uns 20 watts. Se gastar 20 watts. É menos que uma lâmpada ligada. Até ela gastar mais. Mas se eu colocar, vamos supor, eu tenho 40 pessoas numa empresa. Claro que não vai ser 40 pessoas para um computador, né? Porque até... Pode. Tem que ser um mega computador. Mas, é tipo, todos acessarem ao mesmo tempo. Não tem problema. A gente já fez isso. A gente tinha uma sala de aula que a gente tinha 40 alunos tendo aula. Todo mundo navegando na internet com um computador. Sabe por quê? Qual a ideia do Team Client? Se você abre o Browse, ele não abre 40 Browse na memória. Ele abre um só. E só abre abas. É como se eu abrisse 40 abas quando vocês estão navegando. Se eu abro o Word... Hã? Cada um vê uma tela diferente? Cada um vê uma tela diferente. Mas, internamente, na memória do meu computador, é como se tivesse uma única seção do aplicativo. Então, vamos imaginar que todo mundo vai usar o Office. Todo mundo abre o Office. Internamente, no servidor, quantas cópias do Office tem aberta? Uma só. Entenderam? Então, o único meu... Então, mesmo se for um computadorzinho ruim, que nem o... assim, comparado a empresarial, que nem o nosso, assim, mas eu consigo fazer isso, né? Porque... Sim. O legal do Team Client é isso. E não tem desvantagens? Tem. Você não consegue rodar AutoCAD. porque o AutoCAD precisa de muito processamento. Você pode rodar qualquer coisa que não usa muito processador. Pode falar, Lucas. Então, o único BO seria, para a gente, se você pegasse, vamos supor, uma escola que faz cursos de várias áreas. Colocar isso seria um problema, porque cada sala, cada coisa, teria um software diferente. Isso seria um problema. Não, mas aí a sala inteira, quantos, por exemplo, quantas salas você vai ter? Três salas. Cada sala vai ter três programas abertos só. É, mas se você pensa com mais de um programa, um software, por exemplo, alguma sala dando design, outra sala dando programação, seria um problema. Isso aí é utilizado quando... Se você começar a colocar um monte, sim, é bom empresa, por exemplo, que tem o software da empresa. É um software só. Tem uma única cópia na memória. Eu acho que eu estudei em um lugar que fez isso, só que o cara fez errado, porque tinha três computadores, um você conseguia abrir aquele programa de... O Unity 3D, os outros não. É, porque o Unity é muito pesado, pessoal. O Unity, ele tora 80% de uso de CPU. Então, o Unity não presta para fazer isso, o Visual Studio não presta para fazer isso, a AutoCAD não presta para fazer isso, o jogo não presta para fazer isso. Entenderam? Sim, senhor. Então, a ideia do Team Client é isso daqui, você tem lá um único servidor, um monte de maquinetas, porcaria, e todo o processamento é feito aqui, cada um tem uma tela diferente. E a pessoa não percebe isso. E você olha o uso do CPU no Team Client, está 30%, 20%. não é Auto. Por quê? Porque primeiro que nem todo mundo está abrindo a tela, por exemplo, igual aqui, olha o tempo que minha tela está parada. Ele carrega e depois para. Aí atende outra pessoa, carrega e depois para, e vai fazendo isso. Senhor, por que eles não implementam isso na faculdade, então, nas salas? Não sei. Eu trabalhei numa escola que fez isso, uma faculdade. é de se perguntar, ou, na verdade, é que ninguém tem vontade de fazer isso, mas era uma coisa legal, se os alunos quiserem fazer, era uma coisa até que a gente podia fazer na sala. Dependendo da matéria ali do que você está utilizando, poderia ter mais salas com computadores, só que mais barata. E muito. E outra, você não precisa nem ter HD nas máquinas, você pode pegar aquelas máquinas velhas que ninguém quer mais e colocar, e ela fica rapidinha. Esse é o legal do negócio. A vantagem de utilizar o Team Client, quando é o Team Client de verdade, igual esses daqui, assim, esses mais simples, é o consumo de energia que é praticamente nulo. Então, além de tudo, você economiza energia. Quanto que é uma fonte média hoje de um computador, pessoal? Valor ou quanto gasta? Não, quanto gasta. Uma fonte de um computador. 350 watts? 400 watts? Acho que deve ser o mínimo. Estou procurando aqui. É, 450 watts. Você ligou, ela está gastando os 400 watts lá dentro. É quatro lâmpadas ligadas. Lâmpada antiga, né? Por isso, lâmpada moderna, seria um monte. É, o meu aqui está 135 watts. Então, notebook, né? Isso. É. Então, o notebook gasta 135 watts. Agora, imaginou você passar para 20? O que significa aí? Isso. Você economizou 100 watts por hora. Ah, mas é só 100 watts. Faz oito horas que o computador fica ligado numa empresa. São 800 watts. Aí, você multiplica pelo número de computadores que a empresa tem. Quantas pessoas tem na empresa? Nossa, de porte pequeno tem 20 funcionários. Imagina esses portos. É, você pega uma empresa de porte grande. A minha antiga lá, só em uma das salas, tinha 140 pessoas. Então, vamos colocar uma conta muito, muito simples. Simples, pessoal. Vou colocar aqui no Calcom. Uma conta fácil. A gente pode até brincar e fazer, implementar um negócio desse depois. Ô, senhor, daria para... Mas tem quantidade, limite? Tipo assim, eu posso colocar... Eu vou explicar isso já, Pera. Ô, senhor, daria para fazer a conta igual lá no instituto. Você coloca aí 400. Aí vezes 20 máquinas no laboratório. Então, vou pegar um laboratório só. 20 máquinas, vezes 8 horas por dia. Tudo bem? Vezes... Ó, vamos colocar que fosse notebook, não é. As fontes da faculdade de 450 watts. Então, cada máquina é 400 watts por hora que você economiza. Vamos fazer essa conta. Vezes... Eu já fiz aqui? Vezes... Não, eu já fiz 20 vezes 8. É. Vezes 400 watts. Então, por dia, são 64 mil watts que você economiza. Por dia. Tudo bem? Quanto que é o valor de 1 kilowatt hora? Vou dar uma pesquisadinha aqui. Vamos lá. Valor... Eu olhei uma conta, por exemplo. 1 kilowatt hora. Deve dar uns 70 e poucos centavos. na residencial. Lá é acima de 200 e poucos quilowatts. 50 centavos, vai. Vamos colocar 40 centavos. Beleza? Por quilowatts. Então, vamos voltar a nossa conta lá. Isso daqui é por dia, hein? Vezes 0,4. Então, por dia. Dinheiro bom, né? Isso aí é 25 reais ou 25... Não, eu coloquei em centavos, ó. Ó, vou fazer a conta de novo. 20 máquinas vezes... É... Ah, não. Eu tenho que dividir por mil. Esqueci. É 25 reais por dia. Desculpa. Aqui tinha faltado... É 25 tinha... É porque está em quilowatts. Não tinha colocado em quilo, né? Em mil. Então, é 25,6 reais por dia que você economiza. Por laboratório, né? Por laboratório. Como nós temos 4, 4 vezes 25... Quanto que eu falei? 25,6. Daria 102 reais por dia. vezes 30 dias. Nós estamos 3 mil por mês de economia. Só de fazer essa brincadeira. É, isso pensando ainda que se fosse no IF, vamos supor, ele gastaria bem menos, bem mais ainda, né? Porque ele não fica só 8 horas ligado. É, exato. Ô, senhor, quanto que o senhor pôs por hora? 50 centavos. Ele arredondou para cima. 40 centavos, eu arredondei para cima. O senhor, a CPFL está 85. Então, dobra esse valor. Então, fica 3 mil reais por mês. Em resumo, todo mês você ganharia um computador top. Ué, professor, vamos fazer isso aí na facul. Mas quanto que custa a pecinha? 300 conto. Verdade. Ah, só que aí você pega 300 contos, só que você vai comprar uma vez. Os outros vêm todos os meses aquele valor. Exato, uma vez só. Se você pegar um valor aqui, do Team Client, olha, 300. Você acha por menos? E tem diferença aí se essas versões aí mudam alguma coisa? Porque ele é só um... Não, não tem nada para ter lá. Tem 32 MB de RAM, só. Pode ser o USB, a tecnologia que está ali. Às vezes você tem o mais bonitinho, que tem um USB mais rápido. Esse daqui tem 4 GB de memória. Para quê? Você precisa de 32 MB? paga? Paga os negócios assim? Caramba, eu ia pagar mil reais por causa que tem 4 GB de memória. Você não vai usar. Entenderam? Mas o que você disse? Não, parece que tem o SSD também ali, senhor. Ainda tem SSD? Está escrito ali, o SSD, os caras são mais loucos ainda. Estão vendendo um computador para o cara. Ah, mas para quem... Não, senhor, eu não vou fora ainda, um computador Z, basicamente. É, os caras são pinóia, não precisa. Ele precisa ter um Pentium 100 com 32 MB de memória. Em resumo, qualquer porcaria dessa daqui, funciona. Funciona? É difícil fazer isso aí? Não. Esse que é o legal de tudo. Podia até passar como trabalho para vocês fazerem. Não, não precisa não, professor, tá? Para de ser chorão. Deixa como critério de curiosidade mesmo, a gente vê no YouTube isso aí. Ai, 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 ai. Mas, deu para ter uma noção? Deu, senhor. Deu para ver que é uma ótima opção. E eu consigo fazer isso com o computador velho, professor? Não, sem ser necessariamente comprando essa peça aí? Sim. Qualquer computador velho vai funcionar do mesmo jeito. É porque você vê em ferro velho assim, você compra aquelas placas-mãe por 10 reais, sei lá, até menos. E você só precisa da placa-mãe, teoricamente, né? Sim, você pode fazer isso lá na faculdade, tem um monte de computador sucateado lá e podia montar um laboratório. Porque nunca ninguém fez, porque nunca alguém foi lá fazer isso. Estamos abertos a mão de obra. senhor, faz propósito de ser, senhor. E agora vai ter bem mais, né? Porque o Bica está no projeto do sucateamento lá. É. Ele vive mandando fotinha para mim assim, ó, a gente já está enchendo a sala, hein? É, vai sobrar coisa lá. A hora que volta a aula dá para a gente brincar. Matheus colocou aqui, acho que quando retornar a presidencial é uma boa. A gente pode brincar, montar um laboratório, é mais um para a gente trabalhar. Dura lá é só uma coisa, espaço. Não temos salas, eu acho. Se tivesse salas sobrando, a gente podia montar um laboratório e ficar fixo lá. Ô, senhor, mas nem agora que aumentou o campus, não tem nenhuma que está em pouco uso? Não sei. Sinceramente, eu não sei como é que vai ficar aquilo lá. Por quê? Porque o bloco A está desativado, né? Aumentou uma e reduziu o outro. É. Foi um por um ali, então. É, exatamente. Aumenta e diminuiu É, só que aumentou um que é o dobro, né? É, mas aí aumentou um monte de laboratório que não tinha, por exemplo. E aumentou a quantidade de alunos também que engenharia e agora tem quatro turmas, isso. É, tem mais turmas rodando também. Então, é isso aí que virou. A hora que voltar as aulas, a gente vai descobrir como é que ficou as salas lá dentro. Nossa, agora vai ter cinco turmas. É, cinco turmas. Quando uma turma está para se formar, a outra entra. Nossa, agora está lascar, professor. Se a gente não tinha sala quando tinha três turmas, pessoal, imagina agora com cinco. É, mas tem que se virar. Agora tem cinco mais três junto com a turma do integrado, né? Aí tem dois integrados, três de cada uma. Então, são seis salas do integrado e cinco de vocês. Não, mas dá. Olha os cursos da noite. O curso da noite dá e tem também. Dá cinco. Só que eles usam aquelas salas do fundo, né? Aquelas salas full pequenas. Não, mas é só colocar o auditório para colocar a aula de cálculo 1 e a aula de brilhante ali. Aí mete o meu professor para dar, já pega aquela salada para ele. Vamos voltar aqui nossa matéria, senão a gente vai fugir do negócio e não termina minha aula hoje. Eu sei que vocês gostam da minha presença, mas a gente não termina a nossa aula. Voltando. Então, entenderam esse negócio da rede aqui? Se eu for simular um team client, eu simularia aqui, eu colocaria aqui. E colocaria ele para dar boot primeiro pela rede. Tudo bem? Então, na hora do boot, eu ia desabilitar todo mundo e deixar só a rede. Então, dá para fazer uma simuladora aqui de team client? Dá. Eu não vou fazer isso, então eu vou desabilitar isso daqui. User, só uma última pergunta na relação de team client. Tem que ser tudo cabeado? pela porta de rede? Não, pode ser até o wireless. Duro que você tem que ter um wireless bom, porque vai todo mundo conectar no mesmo wireless. Assim. No caso, por exemplo, quando a gente usa numa sala grande, normalmente a gente usa cabeado. Porque o wireless, você já notou que o wireless do Instituto vive caindo. Está funcionando, ele não aguenta nem ele sozinho. Quanto mais, você coloca um monte de coisa. Então, quando é muito ruim, a gente normalmente fala, ó, cabeia que fica mais rápido. Pelo menos não fica caindo o sinal. Mas não é obrigatório. Pode ser wireless? Pode. Beleza? Isso não tem relação com VPN, né? Não. Ah, sim. É outra coisa. Até aqui, alguma dúvida? Não, senhor, aqui não. Viram como é que vocês aprendem muita coisa só de brincar com virtualização, hein? Chipset, eu faço uma simulação de chipset. Esse é o mais antigo. O ICH9 é um chipset bem mais novo. Eu vou colocar no antigão ainda, então eu estou simulando uma placa mais velha. Tudo bem? Aqui não preciso mexer em nada. processador. Esse é legal também. Quantos processadores a sua máquina vai usar? No caso, eu tenho quatro núcleos físicos e quatro virtuais. A gente pode pôr a metade, do que a gente tem? Até pode. Vai usar dois, pode usar até quatro núcleos, dois físicos e dois virtuais. Não precisa de tudo isso. Dois núcleos aqui está ótimo, pessoal. Não precisa colocar muita coisa, não. Você pode fazer restrição de execução também. Olha, eu vou colocar vários núcleos, mas não quero que use 100% de todos eles. Só quero 50%. Então, na verdade, você dá dois núcleos, tira 50%, o cara ficou com um só. Beleza? Mas você pode limitar até quanto que ele pode usar de cada núcleo. Professor, para quem tem PC com quatro núcleos, deixa dois também? Um ou dois, no máximo. Deixa sempre metade, no máximo metade, no máximo, explodindo. Bem, nunca deixa todos os núcleos lá que não vai sobrar nada para o seu Windows. Tanto que, está vendo que é uma barrinha vermelha aqui? Por quê? Porque o seu Windows precisa desses quatro. Se eu ponho ali dentro que o seu Windows vai ficar sem nada. Sim. Estou conseguindo mexer nessa parte para selecionar os núcleos do processador. Para mim também, para mim não está aparecendo. acho que você tem que habilitar na placa na hora do boot. Provavelmente, mas quantos núcleos tem no seu computador? Quatro. É quatro, quatro. Quatro núcleos, quatro. Quatro threads. O meu também é assim e eu consegui, senhor. É, mas aí é alguma opção lá na BIOS que está bloqueada. Putz. De virtualização. Você tem que habilitar isso daí lá na BIOS. Na BIOS do seu computador tem lá virtualização. professor, se ele não está habilitado provavelmente até na hora que ele for executar vai dar erro. Muito provavelmente. Mas ainda bem que é bem rápido. É só uma seleção na BIOS. Na BIOS depois. Mas eu vou explicar aqui depois aí você reinicia. Entra na BIOS e tem uma parte lá que é virtualização. É que se eu fizer isso não vai aparecer aqui, né? Concorda com ele. Consegui gravar com o celular. É. Porque a máquina vai estar fora do ar. e por último a aceleração. Aqui já tem para virtualização aqui já ligado. Então olha o Hyper-V aqui. Hyper-V é o da Microsoft. Vou colocar o padrão aqui dele mesmo. Tudo bem? Até aqui no sistema? Sim, professor. É bom deixar essa paginação alinhada do tipo também? Pode deixar. para deixar as páginas tudo próximo da outra. Fica mais rápido para acessar. Monitor. Aí você vai fazer de conta que você vai virtualizar o seu monitor. Então você está comprando o monitor para a sua máquina virtual. Aí você pode colocar a sua placa de vídeo aqui quanto que ela vai ter de memória. Não precisa colocar muito porque eu não vou rodar jogo então não vai fazer a diferença. Posso ter mais de um monitor ao mesmo tempo. Tudo bem? No meu caso posso simular vários aqui. Beleza? E o segundo é... Ah, vou deixar só esse daqui. Um monitor. Não vou colocar dois monitores não. Controladora. VGA mesmo. Uma super VGA. Habilitar aceleração 3D porque eu tenho uma placa de vídeo boa então dá até para jogar se eu precisar. Ok? Aí depende de vocês. Ah... Aqui é tudo. No seu inquisito processamento de coisas pesadas o Linux ganha também do Windows? Não. O processador não muda. O processamento em si é o mesmo. A diferença é quanto que o SEO consome. E no Linux ele consumiria menos. É. O Linux ele normalmente consome menos recursos. Sobra mais coisa. Mas não porque você instalou o Linux o seu processador fica mais rápido. o processador é o processador. O hardware é o mesmo. A diferença é quanto que o seu Windows já é a culpa do sistema. Beleza? Ah sim. Então vamos lá. Aqui é. Essa tela remota aqui. É para poder fazer acesso remoto. Não vou fazer. E gravação de tela. Se eu quiser habilitar ele consegue gravar a tela lá dentro. Para você fazer tipo live tudo que você fizer fica gravado. Sabe? tipo gravar uma tela? Sim. O que a gente faz com OBS normalmente. Isso. Tipo um OBS da vida. Não vou fazer isso. Até ele avisa aqui que vai gastar os 8 megas a cada 5 minutos. Não vou mexer com isso daqui. Armazenamento. Agora aqui vem uma coisa legal. Aqui você tem o IDE que é que é aquela HD que a gente acabou de criar agora há pouco. Tudo bem? Aliás nem está ainda. Não tem muita vazia. O CD está aqui. O HD está aqui. O HD ele criou como sendo uma porta sata. Seria outra. Então ele está emulando um HD moderno. Beleza? posso até emular um SSD. Ele fazer de conta que é um SSD. Ele vai reconhecer como sendo um SSD. Nem vou fazer isso porque não tem graça nenhuma. Ele só vai reconhecer e vai continuar lento do mesmo jeito. É só para a questão de driver essas coisas assim. Se você coloca ali ele simula que essa máquina aqui que esse umbuto vai estar rodando no SSD. E eu posso fazer até hot plug. O que é isso? Aqueles HDs que você consegue retirar com a máquina funcionando. Dá até para emular esse tipo de coisa. Mas não vou usar isso. O que eu preciso? Aqui tem o seu CD. O drivezinho do CD. Eu vou colocar uma mídia nele. Por enquanto ele não tem mídia. Eu vou colocar é como se eu pegasse o CD aqui de verdade abrisse ele e colocasse uma mídia aqui dentro. Entendeu? O fato de você abrir o hardware e colocar uma mídia é vir aqui nessa controladora seleciona o drive de CD e seleciona aqui o CD que você quer. Só que nesse caso eu vou escolher uma imagem que é a que eu baixei lá da internet. Vocês não baixaram lá o Linux em algum lugar? Sim. Então é aqui que você vai associar isso daí. bem aqui. Se você ao invés de ir por aí você rodar a máquina e a hora que ele fazer o boot vai fazer o boot no CD e você instalar tem diferença ou não? Nenhuma. Assim é porque é a mesma coisa. Eu vou escolher aqui a a imagem que eu baixei tá dentro do download baixei um boot tá aqui a minha ISO abrir. Pronto. É a mesma coisa eu ter colocado o CD lá dentro. Já tem o CD dentro do drive. Controladora de áudio vai colocar o drive de áudio mesmo aqui. Posso emular aqui o da Intel posso deixar essa placa de vídeo que é aquela placa de som que é tradicional dessas placas on-board ou simular uma Sony Blaster que é da Creative. Isso daqui é mais quando você vai rodar um software antigo, pessoal. Depende da versão do software se você for colocar o S2, por exemplo que era um sistema operacional bem antigo ele não tinha suporte a essas placas de som somente a Sony Blaster. Então pra quem for simular um Windows muito velho um jogo muito antigo ela só tem suporte a Sony Blaster que foi a primeira que foi feita. Então como ela é padrão de mercado todo software tem suporte a Sony Blaster. então se você for rodar coisa muito antiga você usa Sony Blaster só que esse driver é antigo então basicamente não tem recurso moderno fica uma porcaria o som a qualidade hoje comparando com as máquinas que tem hoje seriam bem ruins beleza então vou deixar do jeito que tá se eu quiser gravar som habilitar microfone na máquina virtual eu seleciono aqui você vai ter microfone ou não pra máquina virtual no caso não vou colocar microfone não não vou usar ela pra gravar nada aí saída de áudio saída de áudio eu quero porque se der um tum eu quero ouvir o tum te aviso beleza só que sem microfone rede todo chegar a esse ponto sim beleza aqui você pode simular várias placas de rede pessoal então o seu hardware pode ter mais de uma plaquinha de rede pra simular um servidor que tem várias placas de rede por exemplo você tem uma rede interna e a outra ligada à internet você faz um roteamento de pacote você pode simular um roteador fazer o seu próprio roteador então é aí que eu faria tudo bem no nosso caso aqui não vai ter vai ter uma única placa de rede e ela vai estar em modo NAT agora a pergunta o que que é esse monte de coisa aqui ó rede interna bridge NAT vocês tiveram aula de rede o que que significa isso a gente teve uma aula só professor a gente teve uma aula só uma aula só de rede você tá bem no inicio ainda vendo os componentes vou falar mas eu também não vi no meu curso essas coisas não ai 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 então vamos lá então não tô conseguindo dar ok depois de fazer a configuração aparece as configurações inválidas detectadas deixa eu ver que configurações que não tá aparecendo configurações inválidas detectadas clica nela pra mim ver o que que aparece aí nas configurações inválidas detectadas só que parece que é no sistema não é nem ai é lá na parte do processador até o ícone ali tá mostrando então mas tem que ver o que que é que tá dando de erro aí às vezes compartilha a tela aí Will desabilitada a virtualização peraí é não não consigo compartilhar a tela a virtualização de hardware está desabilitada na sessão aceleração do sistema eles vão ter tudo que reiniciar e habilitar lá na BIOS é vai ter que habilitar lá no na BIOS só a BIOS não tá habilitado pra você usar a virtualização professor uma pergunta aqui essas opções todas essas alterações que a gente tá fazendo agora quando a gente criar a máquina virtual a gente pode vir aqui alterado de novo elas vão dar pior não pode alterar é a mesma coisa se falar assim quero colocar uma placa nova no meu computador como é que eu faço você vem aqui e coloca mais uma e ela aparece ah bacana legal legal você tá comprando no computador basicamente é isso imagina que você tá fazendo uma compra pela internet é aqui é a compra pela internet do computador e se não tá aparecendo no caso do William é o é algum problema na BIOS de habilitação tem que habilitar o serviço lá de virtualização a minha tem lá a minha por padrão fica off eu tenho que ir lá e habilitar a virtualização senão não vai funcionar depois beleza? tá lá na BIOS isso daí qual que é o ruim? você vai ter que reinicializar o computador então chega até o final deixa salvo aí no intervalo você reinicializa o computador uma dica se servir pode ser? aí vai lá na BIOS e habilita lá na BIOS a virtualização ah sim beleza não eu já tinha habilitado uma vez não sei pra que e aí tá tudo certinho aqui não beleza quem não tá conseguindo pessoal segue o restante aí a hora que a gente for pro intervalo vocês mandam ele reinicializar o computador pra não perder a aula não sei se fica reinicializando agora no meio da aula rebenta tudo então deixa eu explicar essa parte aqui aí a hora que vem a placa de rede ela pode falar assim NAT em modo bridge numa rede interna exclusivo com o pedeiro e ainda tem mais um monte de tranqueira ali dentro o que que é isso daí? isso daí é o seguinte pessoal é como a sua placa de rede ela vai criar imagina aqui faz de conta que isso daqui é o computador que ela criou ela criou um computador aqui e ela vai se comunicar com o meu com o meu servidor aliás isso daqui vai ser meu computador que é menorzinho e vai se comunicar com o meu servidor como que essa máquina vai se comunicar com o servidor? se ela colocar NAT o que vai acontecer? pra acessar a internet ela vai pegar ah eu quero navegar na internet a minha máquina virtual vai mandar pro meu Windows não é o Windows que tá aqui por baixo? meu host quem que é o host? é o que tiver aqui embaixo ó no meu caso o que que tá aqui embaixo pessoal? você diz Windows? o Windows aqui embaixo é o Windows então o que tá instalado no meu computador por padrão? o Windows é isso que eu tô rodando então isso é o meu host é o meu Windows tô instalando o Linux quando o Linux estiver funcionando a hora que eu for navegar na internet como é que é o NAT? ele pega esse ah eu quero acessar o site do Google ele manda pro meu Windows o seu Windows acessa o Google aí o Google manda a resposta pro seu Windows aí o seu Windows manda pro Linux entenderam? pode dar merda aí não pode ser? não o problema é que vai passar sempre pelo Windows se tiver alguma restrição no seu Windows se tiver um vírus monitorando o seu Windows cada vez que passa aos arquivos o cara vê entenderam? isso é NAT esse qual deles? ou NAT? segunda pergunta lá fora o Google eu não falei que eu acessei o Google se você perguntar pro Google quem acessou você ele vai responder o Windows ou Linux? Windows ele nem sabe que o seu Linux existe entenderam? seria a mesma história do computador e o roteador né senhor? pra rede exatamente você vira um roteador no meio do caminho então o que tiver lá da internet vai passar pelo seu Windows e ir pro seu computador os arquivos coisa importante se eu tiver em modo NAT vamos imaginar que eu instale ali um servidor web ah vou instalar um servidor web você acabou de instalar um servidor web lá da internet o cara vai conseguir acessar esse servidor web? não não por que não? por causa do Windows ele vai barrar o Windows vai barrar pro usuário lá fora ele só vai enxergar o Windows ele nunca vai ter acesso ao a máquina diretamente entenderam o que é o NAT sim senhor aí depois você tem o Bridge o que é o Bridge? o Bridge é como se você pegasse um fio da máquina virtual e ligasse no seu roteador você elimina o Windows os pacotes não passam mais pelo Windows seria uma das melhores opções é senhor é desse jeito você consegue acessar a rede externa por exemplo uma pessoa lá de fora conseguiria ver a sua máquina? sim se eu navegar na internet o Google vai olhar o que? vai ver que é Linux porque é a sua máquina que vai estar acessando direto elimina o Windows no meio do caminho professor se eu entrasse na configuração do meu roteador e visse quem está conectado ele vai ver dois o Windows por exemplo e o Linux? é no Bridge é no Bridge ele elimina o Windows vai ser ah, mas só tem uma placa de rede os dois vão usar a mesma placa de rede ele vai simular como se fosse duas na rede vai aparecer duas placas vai aparecer dois computadores no ambiente de rede entenderam o que é esse Bridge? sim, senhor e depois eu posso criar uma rede interna ele simula uma rede você pode fazer como se eu estivesse criando uma própria rede uma redinha ali dentro em vez de eu ter que pegar um roteador aqui ligar um monte de cabo ele simula um roteador desse daqui você dá um nome para ele e fala que eu quero me conectar a esse roteador virtual entenderam? só que aí seria só entre as máquinas que estiverem na mesma na mesma rede virtual então toda máquina se eu colocar a rede interna ele vai perguntar qual a rede interna todo mundo que estiver dentro da mesma rede interna é como se eu pegasse a máquina e ligasse aqui nesse roteador entenderam os três tipos? aqui sim e? só arrega por outro o Nat ele passa pelo Windows o seu host no caso o seu e vai para a máquina o qual o nome do outro? o Bridge o Bridge ele vai pela própria máquina do máquina virtual mas isso aí eu fiquei numa dúvida ele não vai tipo entrar em conflito com a minha máquina? não não porque quando você instala esse programinha uma das coisas que ele instala é um drive de rede ele compartilha a sua placa de rede e o terceiro eu não entendi não esse terceiro aqui é uma rede interna ele simula um roteadorzinho desse daqui ah sim entendeu? aí você dá um nome para esse roteador se eu selecionar ele eu falo que esse roteador se chama interna net é o nome desse roteador então é a mesma coisa de eu pegar um fio da minha máquina virtual e plugar nesse roteador seria o mesmo esquema de redes domésticas né senhor? que dá para utilizar no Windows com impressoras ah sim você faz uma simulação de uma redinha sua não é o caso e algum deles é tem tipo melhor ou pior? depende do que você vai fazer por exemplo se eu colocar bridge aqui vai funcionar? vai na minha rede aqui vai funcionar só que ele fica independente do meu Windows nem passa nada pelo meu Windows isso é ruim? questão de gosto ô César pensa tipo assim você vai acessar um banco do Linux se você tiver usando o NAT se tiver algum vírus no seu Windows ele vai ver todos os seus dados ali é basicamente é isso que acontece então por isso que eu estou indo por isso que eu estou vendo só vantagens até agora no brinde é questão de gosto eu particularmente não ligo para passar no meu Windows meu Windows acabei de formatar com certeza não tem vírus e nem tem antivírus instalado se alguém me pergunte ah, está na hora de te mandar um arquivo, né professor? ah, quem vai te mandar arquivo sim para mim professor, eu falo que a maioria de antivírus é o próprio vírus porque ele quer que vocês compram mais coisa é é uma praga isso daqui aqui, para cada placa de rede ainda pode selecionar o modelo dela e o endereço MAC você pode simular até o MAC se você precisar entenderam? sim, professor esse MAC que você coloca porque o MAC é onde a gente rastre vamos supor, a gente consegue rastrear se foi você que fez alguma coisa que normalmente é o que usam se eu fizer isso aí e escolher uma máquina virtual ele ainda está vinculado ao meu computador? não, porque é do MAC mas vai estar vinculado ao seu provedor a sua linha do provedor ah, sim, é porque eu estava pensando agora então é muito fácil você mascarar seu MAC é, você mascara, mas não adianta nada a sua linha de provedor é a mesma o Davi mandou aqui avisando que vai cortar a energia dele alguém me lembra aí do Davi depois na hora de fazer a chamada, pessoal se ele por acaso cair o senhor, naquele modo do bridge lá quando eu selecionei aqui ele tem dois tipos o da própria placa e o da Microsoft o que muda de um para o outro? no modo bridge aqui? sim qual da Microsoft? vai aparecer um do como se fala? do Hyper-V ah, não aquele lá ele passando pelo driver do Hyper-V ah, tá não, aquele lá aí pega esse programa manda para o Hyper-V para depois acessar fica pior ainda isso daqui é a coisa estranqueira que tem nele como uso tudo bem até aqui? sim a gente vai usar só esses quatro aqui ou com a placa interna só host only quer dizer, não vai ter acesso à internet ele se comunica só com o Windows aqui da minha máquina e só não quero isso vou usar o NAT mesmo eu posso usar o bridge ou vai ter alguma diferenciação para as aulas? nenhuma do nosso caso, nenhuma a única diferença deixa eu ver então, você vai conseguir estar na mesma rede você vai conseguir até ver a máquina Windows a diferença é que na sua rede vai aparecer mais um computador outras pessoas na rede vão poder acessar seu computador ah, sim mas não tem problema tá tá bom é que do jeito que está aqui, NAT ó ninguém vai acessar meu computador aqui se outras pessoas aqui na minha casa tentar acessar não consegue por enquanto isso aqui eu posso trocar depois? pode a hora que você quiser, pessoal você vem aqui desliga a máquina muda a configuração e acabou é questão de gosto porta serial não vou usar não tem nada que eu ligue na porta serial isso daí é bom para você simular aquelas maquinazinhas velhas que era leitor de cartão impressora de cupom fiscal antiga essas coisas assim que era tudo da porta serial não vou usar modelo da controladora USB aqui eu posso escolher se é 1.0 2.0 3.0 vou deixar 2.0 mesmo que é o que eu tenho no meu computador lembrando-se que eu instalei aquele driver à parte para poder habilitar o 2.0 senão ele ficaria só no 1.0 eu não instalei ainda está aparecendo 1.1 é então ele só habilita se você instalar aquele driver que eu falei para vocês lá no comecinho da aula e já não está nem aberto aqui que era aqui no VirtualBox tinha aqui suporte a todas as plataformas está vendo aqui é esse próprio driver que também faz a tela crescer não é? na hora que ele emula tem um monte de coisinha legal pasta compartilhada se eu quiser compartilhar uma pasta entre os dois computadores como se fosse uma pasta em rede compartilhada não preciso interface com o usuário também não vou mexer em nada que é esses botãozinhos que vai aparecer aqui embaixo na hora que eu rodar a minha máquina virtual beleza? alguma dúvida até aqui? a hora que eu der ok está configurada a nossa máquina falta iniciar a instalação vou iniciar a instalação do Windows o senhor poderia só entrar lá para mim dar uma olhada em qual que é o qual que é o link que eu tenho que baixar? do outro do isso esse daqui é esse mesmo obrigado professor beleza? o Henrique perguntou professor pode falar tem arquivo do um boot ainda o meu arquivo do um boot ainda não terminou de baixar tem algum problema selecionar ele depois? não é que enquanto você não baixar você não consegue pôr para rodar a máquina virtual só isso você pode até pôr vai ficar uma tela em preta para você escolher onde você quer dar boot mas pode não tem problema nenhum agora é a instalação é a hora que eu vou só mostrar para vocês vocês vão fazer durante o intervalo se Deus quiser então agora que está configurada a máquina eu já tinha uma máquina virtual com boot mas não aparece nesse é então eu vou colocar aqui iniciar então ele vai começar a rodar a partir do CD que eu coloquei qualquer momento eu posso vir aqui e colocar pessoal clica aqui em configurações e vem aqui no no armazenamento e troca de CD aqui professor qual que é a diferença desse Ubuntu que a gente baixa para o que vem na máquina já instalada? do seu fabricante? é não porque quando você baixa a máquina virtual pelo menos quando eu baixei as vezes que eu baixei ele já vem com o Ubuntu instalado com a máquina para abrir já só é mais simples geralmente não vem interface gráfica essas coisas assim ah sim porque senão fica muito grande o arquivo só para você ter uma noção isso ele tem 2,5 giga de tamanho aí você abaixa um programa que tem 100 megas então o arquivo é pequenininho a imagem é pequenininha não tem como fazer milagre e essa já vem um monte de tranqueira junto então vai vir office vai vir um monte de porcariada não tem problema as vezes a melhor é a que vem mais básica é, gasta menos espaço não dá nada não vou iniciar a instalação então vai abrir uma máquina virtual aqui no meio tá abrindo mas tá abrindo aqui do lado que raio de novo assim tá abrindo o senhor, o do senhor quando o senhor maximiza ele fica grandão também ou ele tem a tamanho limitado? assim? por enquanto pequenininho porque não acabou a instalação ainda ah tá a hora que você instalar ele começa a ler os drives por enquanto ele não não tá pegando os drives ainda aí tá lá checando a mídia e um botão é basicamente next, next, next eu acho que é isso que eu peguei da última vez tava ruim porque eu entrava aqui ele já dava uns BOzinhos aqui já aparecia umas coisas pra você selecionar já aparecia de cara o idioma pra depois ir abrir o HD e configurar o HD é, então você tava bichado o meu normalmente na maioria que eu estalo também é assim você seleciona um nome os últimos passos é selecionar o HD tem bastante coisa mas ele tava vindo bem travadão mas eu até achei estranho eu fui baixar outra mas não achei uma que era confiável eu acho que o site deu um botão agora eu agora eu agora esperar ele tá lendo o meu hardware tá vendo? tá piscando aqui o meu HD o meu USB tá vendo ele lendo aqui você vê ele piscando aqui ele tá lendo o meu hardware tá vendo? o meu CD lendo agora ele tá tá lendo todo o meu computador tem que esperar agora a beleza fazer a leitura tá fazendo plug on play tem como ir mais rápido? não é a instalação pessoal depois de instalado ele vai rápido já tocou até a musiquinha essa musiquinha é da horinha tem, tem, tem a gente vai ter que baixar alguma extensão além dos do que a gente já baixou? não, por enquanto não só aquela extensão lá do próprio lá do próprio site da virtual box é que ela deu erro na minha hora na hora de executar eu acho que vai ter que não sei se é porque tava aberta aberta a máquina virtual é, não, você não tem que tá com ela fechada vou rodar aí vou fazer a instalação seleciona a língua que você quer tem português aqui português do Brasil português vou instalar um butu beleza? instalar layout do teu teclado vamos testar aqui se a cedilha funciona funciona o tio funciona exclamação funciona lindo o meu teclado tá lindo é isso daí mesmo alguns pessoal usa aquele teclado em inglês aí eu teria que procurar em inglês internacional aqui você procura aqui em inglês e tem em inglês internacional acho estranho essa questão aí ele corta a imagem né professor da instalação ele corta ali por exemplo do lado do botão voltar ele teria que ter alguma coisa escrita ali ah é que meu não tá puxa um pouquinho não tá nem aparecendo ele não deixa não sei porquê talvez a resolução que ele tá configurado mas não tem problema não precisa voltar é inglês então português português Brasil já sei que é o primeiro é o próximo aqui avançar eu posso ir aqui com o tab pra poder ir sair voltar e o próximo tá vendo aqui eu aperto o tab ele já vai pro próximo apertando o tab que você vai vendo ele moldar ali ele vai praquele próximo ali dá enter instalação normal instalação mínima aí pra quem gosta de instalação mínima tá aqui atualização não não vai vir vai usar minha internet inteira aqui tudo bem eu posso fazer isso depois se não se você colocar aqui durante a instalação ele compara tem uma versão mais nova eu baixo a mais nova então basicamente vai baixar o CD inteiro pode instalar software de terceiros para hardware de gráfico lá que é de vida N20 tudo bem aqui eu tô falando pra ele que ele pode instalar os drives de terceiros se eu deixar minha placa se eu deixar minha placa de vídeo vamos supor eu tenho duas placas de vídeo a integrada e a outra na verdade aqui eu marquei ele tá emulando uma placa de vídeo nem precisava colocar nada de terceira ele não vai ver minha placa de vídeo mesmo ah então desabilita essa é nem precisava só vou perder tempo aqui agora já foi agora que eu lembrei que eu tô numa máquina virtual você tem duas placas de vídeo e eu vamos supor eu tô usando a NVIDIA eu configurei pra ele usar a integrada na verdade eu tô usando a integrada e eu desabilitei a NVIDIA na hora que eu abri minha máquina virtual ele vai habilitar de novo a NVIDIA pra ele? não porque ele nem sabe que tá rodando ele vai criar uma placa de vídeo genérica aqui não vai ter NVIDIA aí aqui ele quer pegar o meu HD e falar que ele vai formatar e reinstalar é isso que eu quero mesmo o HD tá vazio próximo aí ele falou que vai criar aqui umas partições o jeito aqui dele olha beleza pode meter bala continuar a melhor coisa que eu acho de usar a máquina virtual é que você não precisa desligar ela né só você congelar ela é que eu estou em São Paulo mesmo minha instalação pergunta aqui se eu tô em São Paulo se você quiser puxar aqui do lado dá pra você ver os outros botões puxa aqui em cima professor no meu caso eu tô baixando no SSD mesmo naquela opção eu deveria colocar avançado pra ele não apagar as partições no HD? não ele cria uma partição um HD virtual não tem problema na verdade é um arquivo o que ele tá criando o que ele tá formatando pessoal é isso daqui dentro do D2 pontos dentro dos máquinas virtuais ele tá criando uma pastinha aqui dentro isso daqui esse arquivo é esse arquivo que ele tá formatando então ele tá gerando um arquivo lá dentro então ele nem vai saber não tem problema nenhum professor oi quando você tipo faz o dual boot lá e você tá selecionando a partição que você vai vai instalar daí ele pede pra criar tipo uma uma partição nova pra swap o swap é o mesmo swap que a gente aprendeu no gerenciador de memória é é aquele lá é aquele lá ah tá exatamente aquele é aquele é exatamente o swap que ele cria aí ele vai me perguntar o nome aqui pro meu usuário né quem é você meu nome Renato o nome do meu computador virtual pode ser você está aí mesmo escolha o nome do usuário Renato mesmo a senha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 nossa o senhor coloca a senha grande eu puse só uma nossa pelo menos pra ficar legal eu coloquei de 1 até 0 é a hora que o senhor for acertar o boot lá aí você seleciona se você quer ou não colocar a senha continuar ah mas é fácil minha senha é só passar o dedo no teclado pronto agora ele vai copiar aí é só deixar o bicho terminar beleza e no final reinicia tá pronta a máquina virtual querem fazer o intervalinho pra tomar café pessoal tem um pessoal que precisa reinicializar o computador antes aí pra poder terminar a instalação é porque senão o pessoal não consegue reinicializar aí pode ser professor só uma dúvida no meu aqui quando eu tô mexendo eu tô vendo que na hora que eu tô fazendo a instalação do Ubuntu ele cortou um pedacinho da da tela você sabe como é que eu configuro pra reajustar a dimensão da tela na hora que ele reinicializar ele fica certinho é só durante a instalação mas você pode puxar aqui do lado ó vai tá assim ó lá em cima você pode puxar pode puxar um pulado um pouquinho aí tá porque eu tô meia hora tentando clicar em continuar só que tá acordando aí tá sair e voltar beleza e agora puxa aqui em cima ó clica aqui em cima e dá uma puxada ó agora sim puxa um pouquinho pro lado aí que resolve tô meia hora tentando clicar de nada beleza então pessoal quanto tempo uns 25 minutos vai terminar é uma hora não quem terminar é uma hora 25 minutos aí é o tempo do pessoal reinicializar pelo menos o computador aí habilitar lá acho que um pouquinho mais professor gente dando pau aí ó falha abrir a sessão para a máquina virtual isso aqui depois do que depois que você instalou tudo ou antes de instalar só pra rodar se for só pra rodar é na hora tipo eu configurei tudo que o senhor mostrou aí na hora que eu vou clicar em iniciar sabe pela primeira vez aí aparece isso ele aparece pra eu escolher a ISO lá eu escolho aí aparece isso é será que a sua ISO não tá bichada não? o meu ele apareceu na hora que eu tava iniciando uma janela assim só que tava tinha a ver com o USB aí eu coloquei a primeira opção do USB a mais simples é é não mas o erro tava falando que era diferente o que que eu ia falar você colocou o CD com a ISO do Ubuntu? sim ô Pedro ô Pedro manda a print com os detalhes ali escritos vai que é os detalhes peraí é 1h40 1h40 não é isso 3h40 1h40 já foi só se for amanhã ah é o módulo USB seleciona o módulo USB uma versão 1.0 você instalou aquele drive lá? que eu falei pra vocês? tá dando algum pau no seu computador aí troca troca USB pra 1.0 beleza alguma coisa não tá tendo suporte aí USB vai ficar um pouquinho mais lento mas ninguém vai notar a diferença não no que a gente vai usar não vai fazer diferença ô professor a máquina que eu já tenho a máquina virtual que eu já tenho instalado um Ubuntu você acha que é melhor eu já eu posso tentar configurar ela do que a gente configurou agora pra ver se fica do mesmo jeito ou é melhor instalar uma nova? não pode configurar tanto você pode configurar ela como você quiser deixar do jeito que tá o que a gente vai usar dela se tiver funcionando ela é só o terminal é eu tava usando ela mas ela tá meio estranha a tela parece que fica muito apertada como é no borda não sei porquê parece que a resolução tá errada meio estranho vou tentar mexer aqui em algumas coisas beleza é que às vezes o pessoal tem máquina aí que é incompatível USB 2.0 tem que ficar aquele drive 1.1 mesmo que é horrível mas vai ficar meio lento se você pôr uma pendrive a sua pendrive vai ficar lenta mas ela vai funcionar só fica lenta mas é de boa beleza então 3.40 estamos de volta não 3.40 não é tudo isso pode ser meia horinha meia horinha 25 minutos para de não mas o tempo mesmo vai ser pra instalar senhor que vai demorar é o tempo de instalação tá bom 3.40 então pode ser eu vou deixar minha máquina aqui abrindo só vou fechar a câmera e o microfone e vou deixar ela instalando tá vendo o que tá ali no tá fazendo a instalação eu vou deixar a instalação correndo aí beleza e todo mundo instala aí pra gente poder voltar já com a aula de Shell Script jóia beleza até já então 3.40 sabe Wat a E件Five sabe é para casa a a a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto